O americano Asrita Furman bateu hoje o recorde do Guinness de andar de bicicleta debaixo de água no Complexo Olímpico de Piscinas de Coimbra. O início da tentativa estava marcado para as 12h, mas foi preciso esperar até às 15h15 para que Asrita Furman começasse a pedalar para mais um recorde. Problemas técnicos, nomeadamente com os pneus, atrasaram, mas não impediram o norte-americano de entrar mais uma vez para o livro do Guinness. Às 17h15, o recorde de 2km estava batido, mas Furman não se deu por satisfeito e continuou até completar 3,36km 3h e 35 minutos depois de ter começado. Foi bom, eu estou muito feliz, muito obrigado, eu estou muito feliz que eu succeeded em Portugal, meu primeiro record em Portugal, e eu tenho um grande apoio, eu quero agradecer as pessoas com o pool, e a minha diretora aqui, ela disse. A diretora, você está tão legal, obrigado por me deixar usar o seu pool. Na América, eles não deixam-me usar o pool. Eles disseram, se você quiser rodar um bicicleta debaixo, você está louco! Mas você está tão legal comigo. E o cara que oferece o equipamento de scuba, obrigado-me muito. Isso é uma ótima experiência. Este é o 359 recorde estabelecido pelo norte-americano, que tem também o recorde de recordes no livro do Guinness. E o que você está fazendo é o que você está fazendo?